Boa noite, gente da qualidade. Sejam muito bem-vindos à Quarentena 65. Ou a gente pode falar mais chique, né? 65ª, né? Fica uma coisa assim, né? Afinal, de quando estava na terceira série, a gente aprendeu a falar os números dessa forma, muito mais do que série. A gente vai fazer algo que muita gente pediu, muita gente tem perguntado como faz. Eu recebo vira e mexe alguém perguntando, poxa, como que eu uso o Selenium Grid, como que eu uso outras ferramentas para rodar um exército de robôs. Então, hoje chegou o dia, hoje chegou o dia, né? Da gente ter aqui conosco Ernesto Barbosa. Deixa eu chamar ele aqui para a roda. Boa noite, Ernesto. Super bem-vindo, como sempre, aqui às Quarentenas. E Ernesto hoje vai mostrar não como fazer um robô, mas como fazer uma tropa inteira, né? É isso? É isso mesmo, Ernesto? É, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Calma aí, calma aí. Vamos entender melhor isso, então. E quem vai estar participando aqui dessa noite, a gente dando aquela turbinada aí no chat e também voltando no final para fazer aquele bate-papo, aquela mesa redonda, triangular, enfim, multicantos, né? É Fábio Araújo. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Fábio aqui de novo com a gente. E esse é o Totó. Ela é companheira, né? A companheira dela é a companheira. Eu tenho uma aqui também que é, assim, que é demais. E, então, pessoal, vamos dar aqui a palavra para o Ernesto, Ernesto já é de casa, e ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essas três ferramentas, né? O Selenium Grid, o Selendroid e o Zalenium, né? E todas essas ferramentas têm uma aplicação muito interessante para que a gente possa escalar nossos testes, tudo bem? Então, vamos passar aqui a palavra para o nosso colega Ernesto e voltamos no final. Façam perguntas. Vamos fazer aqui uma noite bem proveitosa. Até já. Show de bola. Deixa eu compartilhar aqui a minha câmera. Minha tela. Fábio, José, se puderem me avisar aí se está aparecendo a tela. Só voltar. Sim, está com a tela. Show. Beleza. Então, a nossa ideia hoje, então, é falar um pouquinho sobre três ferramentas que são muito úteis e podem ajudar a gente a fazer os nossos testes no dia a dia. Que são, então, o Selenium Grid, o Selenoid e o Zalenium. Elas têm uma base muito semelhante e a gente vai mostrar isso também. E depois, em seguida, a gente vai... Posso fazer um comparativo ali de prós e contras ali que essas ferramentas têm. A gente vai colocar um pouquinho a mão na massa, mostrar um pouquinho, dar uma pitada de como que é o uso de cada uma delas, né? Tem bastante conteúdo, um conteúdo bem menso, então a gente vai pincelhar alguns pontos, os principais, né? E conforme for o tempo, se a gente tiver algum tempo, a gente pode avançar um pouco mais ou menos em alguma delas. Beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ernesto Barbosa. Eu estou como engenheiro de soluções na CWI, no Rio Grande do Sul. Já estou na área de qualidade aí há uns 10 anos, mais ou menos. A gente está sempre se quebrando e fazendo de tudo um pouco, né? E sou formado, então, em computação aplicada, né? Na Unicinos, tenho mestrado. E sou apaixonado por tecnologia, de ponta a ponta. Não somente uma área, não somente um tema de conhecimento. Então, desde a concepção de um software, até a sua implementação, validação, entrega, sustentação. Gosto muito de atuar um pouquinho em cada uma dessas etapas de desenvolvimento. O que a gente vai falar hoje, então? Primeiro a gente vai falar um pouquinho de cada uma das ferramentas, como eu comentei, né? Selenium Grid, depois o Selenium, depois o Selenoid. Vai mostrar um comparativo, uma tabela comparativa com algumas dessas principais funcionalidades que um implementa, outro não implementa, ou todos implementam. Para que ajudem vocês a tomarem a melhor decisão daquela que faz mais sentido para o seu contexto. Nenhuma delas é a melhor ferramenta, a pior ferramenta. Todas elas têm um propósito e vão encaixar dependendo do contexto de uso e daí da necessidade que vocês têm, beleza? E depois vamos fazer um hands-on conforme o tempo que a gente tiver, beleza? A primeira delas, então, é o Selenium Grid, que é, acho que, a mais conhecida de todas. Ela é uma extensão, de certa forma, do Selenium, que é a ferramenta mais usada atualmente ainda para automação de testes, né? Ele tem duas versões do Selenium Grid atualmente, que é o Selenium Grid 3 e o Selenium Grid 4. O Selenium Grid 3 é a versão que está estável, então é a versão que a gente usa cotidianamente e até na hora do hands-on ali, a gente vai ver o porquê disso, né? Porque dessa estabilidade, né? Porque a gente não avançou para o 4, né? Que é uma versão que ainda está em fase alfa. Então, ela ainda está em desenvolvimento, mas com uma versão liberada para testes para quem quiser experimentar, ver como que vai ser o uso dessa ferramenta também. Como que funcionam esses dois grids, né? Esse é o modelo de Selenium Grid 3 atual, onde a gente tem, a partir do script de automação que é executado, seja lá qual linguagem você utilizar, né? Desde que ela tenha o uso das bibliotecas compatíveis com o Selenium, né? A gente faz o uso daí de um remote driver, né? Apontando para um servidor. Esse servidor, ele é um hub, que é essa máquina do meio aqui do nosso desenho, né? Que é ele que vai distribuir, então, e identificar para quais máquinas, quais containers que a gente precisa enviar as requisições, ele faz o controle das sessões, ele faz o controle de praticamente tudo que vem da automação, beleza? Como que funciona a versão 4? Ela é um pouco diferente. Eu continuo tendo meu cliente, né? Mas aí eu tenho uma distribuição um pouco melhor de responsabilidades. Porque o que acontece na versão 3 atualmente? Dependendo do número de automações que você está rodando em paralelo, o Selenium, ele muitas vezes, posso dizer que ele se perde, né? Se confunde um pouco com as sessões, perde alguns identificadores. E isso acaba sendo um problema quando você tem que fazer testes com muitas requisições em paralelo. Qual é a solução que o pessoal usa atualmente? Cria vários grits, né? Com números menores de nós, beleza? Se está lendo um 4, a ideia dele é que eu divido essas responsabilidades, onde eu tenho uma camada de entrada, que antes era o hub que fazia tudo, né? Que seria o meu roteador. Esse cara vai distribuir, então, as requisições, sejam elas de encontrar um nó, sejam elas de, de fato, interagir com a minha sessão, né? Tem o distribuidor, que é o cara que, de fato, vai encontrar qual o nó mais adequado para aquela requisição naquele momento. Então, no momento que eu disparo a minha automação, eu digo, eu quero um navegador que seja um Safari, ele vai encontrar qual dos nós que tem um Safari disponível, né? E vai direcionar para esse nó a tua requisição. Ele se comunica diretamente com o Session Map, que é o mapeamento das sessões, que é quem fica responsável por, de fato, garantir que cada automação tenha a sua própria sessão e que a gente não perca essa informação conforme o aumento do número de testes. Vejam que todos esses três itens, eles eram feitos pelo mesmo processo, né? Que era o hub, né? Anteriormente. Então, eram muitos processos em paralelo dentro de uma mesma máquina. A gente tem ainda um outro item novo, que é o Event Bus, que é um gerenciador de eventos, que tem uma responsabilidade de fazer a comunicação entre esses, entre os três, nós que estamos abaixo do router, que são, então, o distribuidor, que encontrou os nós, o gerenciador de sessões e os próprios nós. E de que forma ele faz isso? Ele usa uma mensageria, um protocolo de eventos, e não faz o uso de requisições HTTP, porque elas têm um custo maior do que o uso de eventos. O custo que eu digo é de tempo de fazer as interações, e isso também fazia com que, muitas vezes, a gente perdesse as sessões. Então, a ideia do projeto do Selene é que a gente divida melhor essas responsabilidades, né? Para que ele seja ainda mais escalável, e com muito mais segurança. Atualmente, ele ainda tem diversos probleminhas, que a gente vai ver, talvez a gente veja alguns ali enquanto a gente vai fazendo os testes, né? Mas vejo que vai ser, de fato, uma boa solução. Inclusive, a gente vai mostrar em seguida aqui o Zalene, o Zalene acabou no início desse ano, de 2020, em março, lançando a sua última release, digamos assim, porque o Zalene vinha, e agora ele é o nosso próximo item, ele vinha como uma solução ao Selene Grid, de fato, ao Selene Grid 3, para algumas funcionalidades que ele não implementava, e que agora o Selene 4, quando ele vier, vai implementar, de fato. Então, em março agora desse ano, o Zalene lançou a sua última release e disse que só ia manter as funcionalidades até que o Selene Grid 4 vire, de fato, estável. Como que funciona o Zalene, então, que é a nossa próxima ferramenta? Ele tem um funcionamento muito parecido com o Selene Grid 4, que a gente falou, né? Ele tem uma distribuição de responsabilidades, né? E ele faz uma interface utilizando o próprio Selene Grid, então, dentro dele ele tem o Selene Grid, mas ele permite que a gente faça algumas coisas, como containerizar os nossos testes usando, então, uma imagem Docker, que está disponível no Docker Hub, e no GitHub, que é o Docker Selenium. Eu posso fazer isso containerizado, e ele ainda permite que eu faça a conexão dos meus testes, se eu quiser, com ferramentas de automação externas, como o Browser Stack, o Solce Labs. E por que isso é útil? Porque eu posso ter no meu Hub, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, máquinas que eu tenho sob meu domínio que executam Chrome e Firefox, então, que são os que os containers usam, mas eu posso querer também testar coisas com Safari, e querer testar coisas com outras versões de dispositivos móveis, por exemplo, responsivo, né? E eu posso ter, então, dentro desse meu Hub, os meus nós distribuídos em coisas que eu detenho e subo meus containers, né? Que seriam, por exemplo, Firefox e o Chrome, e coisas que, quando eu disparo a requisição, eu mando todas elas para o mesmo lugar. E é o Hub que define, ah, esse teste aqui, ele é um teste de macOS, por exemplo. Não adianta eu redirecionar para o meu container Docker Selene, porque lá não vai ter nada. Eu direciono, então, para o meu serviço externo, né? Então, ele permite que a gente faça isso a partir dos nossos testes, o que é muito útil e que, provavelmente, a gente vai ter uma funcionalidade muito semelhante no nosso Selene Grid 4. Que outra vantagem que ele tem, né? E como ele funciona? Ele permite que eu faça acesso e visualize via VNC os containers que estão sendo executados. Então, eu consigo ver os testes rodando, de fato, mesmo estando numa máquina remota, né? Então, isso também faz com que seja fácil depurar os problemas quando eles estão acontecendo, né? Nessas máquinas remotas, né? E isso também é muito útil. Beleza? Além disso, ele também tem um dashboard que permite que a gente veja os resultados dessas execuções. Se a gente registrou e, por padrão, ele registra registros em vídeo dessas execuções, eu posso entrar nesse dashboard, pegar o histórico das execuções e visualizar esses vídeos, né? É claro que a máquina do Selene, quando ela faz esse registro, ela precisa ter um armazenamento um pouco maior, né? Porque, conforme aumenta o número de vídeos aí no histórico, vai consumindo também o espaço em disco, né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas é também muito útil. Além, de fato, eu consegui visualizar ali logs da minha execução, logs do navegador, né? Então, também é muito útil. Beleza? Aí, vamos para a nossa terceira ferramenta, que é o Selenoid. A gente já viu que o Selenium Grid, então, ele é baseado em uma extensão do Selenium, né? Usa o Selenium, ele usa o Selenium também, né? Ele estende também as funcionalidades do Selenium, né? O Selenoid aqui é o nosso ponto fora da curva. Ele, apesar de ser muito parecido, ele é implementado numa outra linguagem, inclusive, né? O Selenoid, ele é implementado usando a linguagem Go, enquanto tanto o Selenium quanto o Selenium Grid são implementados em Java. A única diferença seria, basicamente, essa, em que o Selenoid foi projetado para, de fato, ser utilizado para automações escaláveis, né? Ele já nasceu com o propósito de ser utilizado para containerização e autoscale. Então, ele é baseado, construído usando o mesmo protocolo que o Selenium utiliza, o JSON-Wire Protocol. Então, eu consigo, por exemplo, e a gente vai ver aqui na prática, pegar qualquer uma das três ferramentas, subir o mesmo projeto de automação e apontar para os três e executar ele nos três, sem mexer em nada. Por quê? Porque todos eles usam o mesmo protocolo de comunicação. Beleza? Então, basicamente, o esquema de uso é muito semelhante. Eu tenho, então, o meu teste sendo executado, aponto o meu Selenoid, e aí ele, de fato, vai se comunicar com o Docker e vai dizer, sobe um container com Chrome versão X, um container com Firefox com a versão Y, um container com o, deixa eu pensar, um container Android com a versão X, ele também permite fazer isso, mas é claro que daí tem uma outra questão, que o Docker precisa estar com uma configuração de virtualização habilitada por causa do Android, mas permite, de fato. Então, ele também pode ser usado da mesma forma que as outras duas ferramentas. Aqui tem um exemplo que a gente vai ver depois também de como que é a interface de uso dele. Eu tenho uma área de status, que é a parte de cima aqui, onde eu posso visualizar as seções em andamento. Ele tem um diferencial aqui que eu posso, dentro dele, manualmente disparar containers. De fato, se eu quiser fazer um teste manual, subir um container ali, fazer meu teste, depois matar ele, eu consigo fazer usando só a interface que ele tem. Então, é muito útil também. E aqui eu trouxe, então, um aparativo das principais funcionalidades que a gente tem dessas ferramentas. Aqui embaixo ficou cortado, mas, de fato, todas elas implementam aqui esse último item, esse item de WebKit Browsers, que vocês vão ver que está em branco. Então, quando eu falo de execução em containers, todos eles são aptos, né? Quando eu falo de autoscale, quando eu digo autoscale, é com que o próprio server identifique quando ele precisa criar um container novo, um nó novo ou não. Então, nesse caso, o Selenium Grid 3 ainda não é apto a fazer isso, mas a partir do 4 será. Gravações de evidências em vídeo, a gente já tem nativos no Zalenium e também no Selenoid, a gente consegue fazer isso. O uso de logs, todos eles têm. A partir de interface, o Selenium Grid 4, até o momento, eu não vi ele ter. Ele tem só a parte de comunicação via API. Acesso via VNC, somente o Selenium e o Zalenium. Dashboard, que é aquele que eu mostrei ali, que mostra o histórico, onde eu posso interagir via interface, ver os vídeos e tal. Somente o Zalenium tem, por enquanto. Tem uma funcionalidade interessante, que é o proxy para upload de arquivos, que o Selenium Grid 4 tem, que as outras não têm. Que é eu poder, da minha máquina, fazer o envio de um arquivo. Digamos que eu tenho que fazer o envio de um arquivo dentro de um formulário, numa página web. E eu preciso dizer que esse arquivo está no diretório X ou Y. No Zalenium, eu preciso que esse arquivo já exista dentro do container. Ou que eu pegue numa URL. Eu não consigo, da minha máquina, disparar isso. E no Selenium, eu consigo fazer isso, porque ele injeta, em tempo de execução, esse arquivo dentro do container. Parte dos navegadores baseados em WebKit, todos eles atendem. A gente está em branco, mas todos eles atendem. Execução de testes em devices Android, o Selenium já atende. O Zalenium, ele não atende nativamente, mas como ele estende para ferramentas externas, que é o nosso último item ali, de browser stack, social labs, entre outros, ele acaba atendendo também, porque eu consigo apontar para esse serviço externo, e tanto browser stack quanto social labs tem dentro dessas funcionalidades a automação também para dispositivos móveis. Então, vocês podem ver que tem alguns prós de um lado, aí os contras do outro, tu ganha um dashboard não, mas daí tu perde o upload de arquivo, ou tu ganha ali a automação de Android, mas aí tu não tem o dashboard. Então, cada uma delas tem as suas prós, as suas contras, e vai depender muito do contexto de uso que a gente vai fazer para escolher a melhor ferramenta. Então, vamos para o nosso hands-on. Fábio, antes do hands-on, se tiver alguma pergunta que quiser fazer aí. Tem duas perguntas, Zé. Pode ir. Uma, acho que você acabou explicando, né? Posso colocar eles em sistemas operacionais diferentes para ter uma maior cobertura de navegadores? Sim, 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 exatamente. Quando eu estou rodando eles dentro dos containers, de fato, eles estão rodando dentro de containers que geralmente são containers Linux. Então, eu estou limitado, de certa forma, a esse tipo de container. Quando eu aponto para serviços externos, por exemplo, que é o caso do Zadner Kali, eu consigo, de fato, ter uma gama maior de sistemas operacionais. Eu posso subir um Windows 7 com o Chrome 63, e eu posso subir um Mac OS com o Safari, sei lá, 50, se eu quiser. Então, eu consigo sim, mas não são todas elas. Então, por isso que eu digo, depende muito de qual é o propósito, né? Qual o contexto que tu está. Se tu está num contexto onde tu só tem a obrigatoriedade, por exemplo, por ser, sei lá, uma aplicação que fica interna dentro da tua empresa, ou é um portal corporativo, alguma coisa, e todos os navegadores são, por exemplo, Firefox, bom, eu só tenho Firefox de limitação, eu posso testar ele só containerizado, não precisa de um Service Star. Agora, se eu tenho um e-commerce, por exemplo, que é aberto para qualquer cliente de qualquer plataforma, qualquer canal, né? Seja ele mobile ou desktop, eu, de fato, vou ter que testar uma gama maior de devices e de navegadores. Não, bacana. Na verdade, é só essa pergunta. Legal. Tá bom. Vamos para o hands-on. Show. Aqui eu tenho as documentações, então, eu coloquei ali na apresentação também, né? As URLs para quem quiser acessar. Selenium.dev. Então, aqui a gente acessa a documentação do Selenium, e dentro dela a gente tem a área de grid. Então, aqui eu tenho as descrições da proposta do grid, como que ele funciona, o Selenium grid 3, aquelas imagens que a gente mostrou ali, de como são os componentes, como que eles se comportam, as descrições das responsabilidades, né? De cada componente, como que a gente faz para subir e usar, de fato, cada um deles. Tem tudo isso na documentação, mas a coisa vai para o Selenium grid 4. Aquela imagem também que a gente utilizou. E cada componente, o alter, o distribuidor, o nó, tipo, e explicando qual é a função de cada um, né? Aqui ele explica, inclusive, que eu consigo usar o Selenium grid 4 como o hub do Selenium grid 3. Se eu quiser, eu posso subir ele em uma única instância que tenha todos os quatro atores, digamos, dentro dele, né? Dentro de um nó só. Aqui a gente tem a documentação do Selenium também, mesma coisa, opensourcesalano.com Também é a mesma coisa, tem toda a descrição, né? Do que que está, de como que ele funciona. Vocês podem ver que já tem algumas coisas aqui, por exemplo, a build falhando, algumas coisas que, tipo, ele já está numa fase de estamos começando a paragem da suporte, né? Mas ele ainda é muito útil para muitos contextos e muitos casos, né? Tem aqui a explicação de como que eu faço para, de fato, utilizar ele. Tem aqueles gifs que a gente utilizou também e mostrou ali na apresentação, né? De como que é o uso do dashboard, né? As funcionalidades principais, como que eu souber em um Linux, no MacOS, em um Windows, né? Quais são as propriedades úteis que eu posso estar utilizando dele, né? E tem também documentação do Selenóide, aerocube.com.br Selenóide, que tem as mesmas informações também. Como que eu instalo ele, quais são as dependências, eu tenho que ter já o Docker instalado, né? O mesmo vale para o Usalernium ali, né? Ele precisa ter o Docker instalado. O único que não tem essa dependência inicialmente é o Selenium Grid, mas se a gente estiver utilizando ele containerizado, que é o que o Selenium 24 tem, e a gente vai mostrar ele, e eu preciso ter o Docker, né? Então, aqui tem toda a descrição de como que eu configuro, como que eu defino quais são os meus navegadores, as versões, e várias outras propriedades, além de ter aqui uma lista com todas as imagens. Image Information, está em uma página dedicada aqui. Todas as imagens que ele tem disponíveis, Android, Chrome, Chrome Mobile, Firefox, Edge, Opera, né? Então, ele tem aí tudo muito bem documentado, e basta seguir essa documentação para começar a utilizar. Beleza, vamos para o nosso projetinho. No final aqui da apresentação, vocês vão ver que vai ter um QR Code também para... e também o link desse repositório que a gente criou para essa talk aqui. Então, vocês também vão ter acesso a essas informações, e eu já estruturei de uma forma que vocês possam ver ali quais são os comandos que você tem que utilizar de uma forma mais simples. Vamos começar com o Selenium aqui. Antes de entrar no Selenium, eu vou mostrar o teste que eu criei aqui. É um teste bem simples. Ele está usando o JavaScript. Então, eu não estou usando nenhum framework, não estou usando o Protector, não estou usando o NotWat, não estou usando nenhum framework. Eu, basicamente, estou utilizando a biblioteca do Selenium, Selenium WebDriver, aqui, né? E crio um navegador Chrome usando um servidor que vai ter o host e a porta que eu estou definindo. Eles estão aqui nesse arquivo .changer. Então, pode ser localhost, ou pode ser esse host aqui, que por enquanto eu estou apontando para a minha máquina, esse cara, e qual a porta que eu estou rodando. Uma outra coisa importante sobre esse host Docker internal aqui, porque eu estou usando ele também. Pode falar. Olá, Ernesto. É só aquela questão da fonte. Ah, normal, normal. Pronto, obrigado. Desculpa. Beleza, obrigado a você. Aqui, essa parte, então, do host Docker interno é uma... Como é que eu posso explicar? Quando eu subo um container e eu quero encontrar qual é que é o IP, o host da máquina principal, eu tenho duas formas, eu posso entrar no container lá ou entrar no Docker e buscar essa informação via script, ou nas versões do Docker para macOS e para Windows, eu tenho essa, esse alias, que é o host Docker internal, que ele, de fato, já traduz para o IP específico. ser, por exemplo, se fosse, sei lá, 127.0.0, por exemplo, que é localhost, ele já faria essa tradução, é isso que o Docker faz. Então, aqui, por isso que eu estou utilizando isso, para que quando os testes subam lá os seus containers, os containers saibam para onde que eles têm que apontar. Beleza. Então, como mostrei aqui, esse aqui é o teste, né, ele é... Vou mostrar aqui de novo que estava pequeno, né, Então, basicamente, eu importei o Selenium WebDriver, criei um driver, então, que é quando ele cria e sobe um Chrome, né, e a partir disso, faço três ações bem simples. Acesso o Google, digito lá no campo de pesquisa que é a antena e pego o primeiro resultado que ele encontrar e coloco no console aqui no log, né, vejo o que é que ele encontrou. Beleza. Só isso que a gente vai fazer e a gente vai rodar esse exemplo para todas as três ferramentas e escalar eles na medida do possível. Como que a gente vai fazer esse scale? A gente tem um Dockerfile, então, eu já tenho o Docker instalado na minha máquina, ele já está rodando, então, é uma dependência que vocês vão precisar ter, né, o que esse Dockerfile tem? É uma imagem baseada no Node. A gente falou, acho que, naquela antena passada com o Fábio que, preferencialmente, se vocês puderem escolher imagens Alpine, elas são sempre menores, né, porque a distribuição dele no que o Alpine é uma distribuição bem leve, então, por isso que eu estou usando o Alpine aqui, a imagem dele tem, sei lá, 60 meg, é bem pequena, comparado com outras. E, a partir disso, eu só dou um NPM install e vou rodar o meu comando usando o meu Docker Compose, que é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar e que, se eu não me engano, no Docker para o Windows já vem junto, né, que, basicamente, eu só vou dizer o seguinte, quando eu subir essa aplicação, eu quero que tu compile, faça o build de todo o meu workspace, de tudo que eu tenho aqui. Esse ponto é a pasta atual, né, no caso, que é essa pasta test. E, depois disso, executa o comando do NPM test. Então, o que é esse build que ele vai fazer? Ele vai executar cada comando desse Docker file, então, baixar a imagem principal, definir um workspace principal, que é esse barra home barra test, que é o diretório dentro do container que a gente vai executar os nossos testes, copio todos os arquivos, que é isso que esse ponto significa, todos os arquivos que estão dentro desse teste, copio para onde? Para ponto, que é a pasta principal também, que é a pasta atual que eu estou dentro do meu workspace, que é essa barra home barra test. Então, ele vai, dentro dessa pasta test, colocar tudo que tem dentro da minha pasta test aqui na minha máquina. Beleza? Depois disso, eu vou dar um npm install para baixar todas as dependências e criar aqui a pasta node modules, lá dentro do container. Depois disso, então, ele executa o meu teste da npm test, que nada mais faz do que rodar um comando node index.js, que a gente vai rodar aqui também na máquina antes de subir o container para vocês verem como é que funciona. Beleza? Vamos fazer isso. A gente vai começar com o Selenium, então. Selenium grid 3. Vocês vão ver que tem uma série de comandos que eu já deixei prontos aqui para a gente utilizar. Então, basicamente, se vocês olharem lá a documentação do Selenium, eu preciso baixar o Selenium Server e a partir dele eu vou executar os meus comandos para criar o meu servidor do Selenium. O primeiro comando que a gente vai fazer é o standalone, que é onde eu só executo java-jar e o meu jar que eu baixei aqui, que está aqui na pasta, e ele cria um servidor do Selenium e ele mesmo já baixa os drivers, compatíveis com o teu sistema operacional e já faz toda a mágica, digamos assim. Então, eu vou rodar aqui. Eu vou entrar dentro da pasta teste. Opa, Selenium. Vamos ver que pasta que eu estou aqui. Agora sim. Selenium. Grid 3. ele vai rodar esse java-jar e ele já criou um servidor Selenium na porta 4444. Se a gente voltar aqui, vou pegar por aqui mesmo. Ah, não. Ele não colocou aqui o link. Localhost 4444. Aqui está o Selenium Server. Foi basicamente só isso que eu fiz. Eu já tenho acesso aqui. Se eu quiser testar para ver se está funcionando, eu posso vir em console aqui. criar uma sessão. Vou criar uma sessão do Chrome. Eu tenho que ter o WebDriver já mapeado, né? Ou no meu path do sistema, né? Do Windows, do Mac OS. Ou na hora que eu subo ele, e aí tem na documentação como fazer isso, eu digo onde que está o meu driver. Nesse caso, como está no path o meu ChromeDriver, eu só escolho o browser e ele já inicia para mim o meu browser. Assim como quando eu vim aqui, deleto a sessão, ele vai fechar aquele navegador também. Beleza? Ah, mas eu quero ver aquele meu teste funcionando, né? Vamos voltar para o teste. Volto para cá para vocês verem. Vou botar aqui localhost. Vou criar aqui um outro terminal para a gente. Pode ver que esse continua rodando, tá? Então, só criei um outro para a gente poder rodar o nosso teste. CBTest. Ou eu posso dar um npm test aqui, né? Que é o comando que a gente dá. Ou eu posso rodar o node index.js que é a mesma coisa. Ele só vai entrar no package.json ver qual é o comando de teste e executar. Então, eu vou rodar o comando direto. O que ele já fez? Iniciou, fez a pesquisa e colocou no console que era entre interassist, que foi o primeiro item que ele encontrou lá na pesquisa do Google. Beleza? Tá. Agora, vamos fazer isso usando o nosso Docker Compose. Beleza? Então, a gente vai usar aqui Docker. Deixa eu só ver se eu tô na pasta certa. Docker Compose Dock. O que esse cara vai fazer? Ele vai executar aquele Compose, executar o Dockerfile, rodar o nosso teste e depois encerra. Encerrou tudo. Beleza? Ah, mas estou rodando uma só. Quero rodar mais. Com o Docker Compose, tem outras formas de fazer isso, tá? Tem outras ferramentas, Camer, tem sua Docker Farm, tem várias ferramentas que vocês podem usar para fazer isso, né? Eu tô usando o Docker Compose para fazer, por exemplo, o Scale dos meus testes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Docker Compose up menos menos scale e dizer qual o nome do serviço que eu vou escalar. Então, aqui no Docker, no Compose, a gente chamou o nosso serviço de teste. Então, teste, que é o nome do serviço, eu quero escalar em duas instâncias. Agora, quando eu rodar, ele vai criar duas instâncias, criou dois navegadores, vocês podem ver aqui, tem dois rodando. Faz o teste nos dois e depois encerra. Então, já... E vocês podem ver que o próprio Selenium Server já distribuiu isso, mas aqui, no caso, ele tá com o Selenium, ele tá rodando os dois cromes na mesma máquina, né? Eu não tô criando ele em contenders diferentes que podem estar em máquinas diferentes distribuídas. Aqui o servidor, ele tá na máquina, né? É uma instância só. Mas, já é algo que funciona muito bem e pode ser bem útil pra gente, né? Tem uma máquina que tem um Selenium Server, já tem o Chrome instalado ou o Firefox, já tem o driver instalado, eu só aponto pra lá meus testes, posso rodar vários ao mesmo tempo. Isso já pode, a um primeiro passo, por exemplo, sair daqui, quero pegar a coisa mais simples de fazer, pode ser eu nem ter o Docker Compose, pode ser eu só ter o Selenium Server Standalone aqui, configurado. Porque eu já posso subir na minha máquina e de qualquer lugar eu posso executar os testes apontando pra ela. Beleza? Próximo passo. Fechamos aqui. Próximo passo é as configurações então de distribuídas, né? No Selenium Grid 3 a gente precisa de fato dizer quais são as máquinas e quais são os navegadores que elas têm. Então, o que a gente faz? A gente pode simplesmente dizer que a gente quer subir o Selenium e a partir desse jar a gente quer criar um hub ou um nó. Então, aqui eu tenho o comando que sobe o hub que é esse primeiro. sh hub ele sobe o nosso o nosso como é que eu posso dizer a URL principal se eu acessar lá a URL principal voltar pra cá por exemplo eu tenho acesso ao Selenium Grid mas se eu venho aqui em console eu não tenho nada a configuração tá vazia não tem nenhum nó que eu posso disparar por quê? porque eu só tenho o hub eu preciso registrar máquinas nele pra ele poder saber onde elas estão e distribuir os testes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar mais um terminal aqui e vai criar esse nó então aqui também deu o comando de como que eu faço pra registrar um nó de uma forma simples basicamente eu só digo que é uma uma URL node e digo aonde que tá o hub então como vocês viram aqui o hub ele tá no localhost 4444 então é pra lá que eu tô apontando que é pra ele saber que é lá que ele tem que ser registrado depois que ele subir então a gente vai entrar lá em Selenium Grid 3 CH Ester Note vocês podem ver aqui no outro comando que a gente tava rodando que no log ele já diz clientes devem se conectar na porta 4444 e embaixo ele diz olha só eu registrei um nó e esse nó tá nessa outra porta aqui o que aconteceu o nó subiu numa porta dinâmica uma porta aleatória essa 24351 e se conectou no hub então se a gente ver aqui no nó vocês vão ver registrando o nó no hub que é pra onde ele tá apontando essa é a URL que ele usa pra fazer o registro a partir do hub barra grid barra register e depois ele diz ó, deu certo se não der certo ele vai estourar uma exceção e vai parar aqui a execução então agora se eu vier aqui eu tenho os meus navegadores daquele nó disponíveis então se eu tiver vários nós então eu posso registrar vários nós em várias máquinas né e passar todas elas pelo mesmo hub e aí eu posso ter por exemplo sei lá meu seleniumserver.com apontar sempre pra ele e ele que distribui pra qual máquina vai qual teste é uma outra forma que a gente tem de fazer eu deixei exemplos aqui deixa eu fechar isso aqui eu deixei exemplos aqui de como que a gente configura o hub de uma forma mais personalizada e o nó também né a gente tem aqui o comando onde eu posso além de dizer que é um hub dizer onde tá o arquivo de configurações e aí a partir daí eu tenho um json que eu posso configurar e dizer qual é que é o host dele qual porta que eu vou subir e algumas outras configurações né e a mesma vale pro nó eu posso lá no meu comando rester node além de dizer que é um nó eu posso ainda dizer aonde que estão as configurações desse nó então node.config.json vocês vão ver que aqui nesse cara eu digo esse nó ele tem um chrome esse chrome tem cinco instâncias e eu tenho também um safari e esse safari tem uma instância então se eu subir esse nó aqui com essas configurações é isso que eu vou ter beleza não vou executar eles mas é pra gente ter de exemplo e vocês terem também quando vocês forem utilizar vamos então pro grid 4 a gente tem aqui alguns exemplos deles vamos voltar aqui como eu comentei ele também tem o modo stand alone aqui é um pouco diferente também tem o java-jar só que eu preciso dizer que ele está iniciando como stand alone é diferente do 3 onde era o modo padrão então esse é o comando que eu tenho que executar agora pra fazer diferente eu vou copiar o comando não vou fazer pelo bash eu vou rodar o formato java-jar o arquivo aqui vocês vão ver que eu tenho dois jars aqui depois eu vou mostrar porque como ele está em alfa tem algumas coisas que funcionam no 6 e não funcionam no 7 outras que funcionam na versão 7 e não funcionam no 6 isso pra minha máquina pro meu macOS talvez em outras máquinas algumas coisas funcionem ou tudo funcione porque eles ainda estão em fase de estabilização tem vários issues abertos só os problemas que estão resolvendo então vou disparar aqui ó já tem um probleminha aqui acho que é porque eu estou com alguma outra coisa aberta aqui peraí derrubar tudo que eu tenho aberto aqui por algum motivo não funcionou mas ficou um 7 vamos colocar o 6 que é o que eu comentei magicamente funcionou beleza então se a gente for lá na na mesa porta a gente vai ver ó que eu não tenho mais acesso àquele console que é o que eu falei né a gente aqui na versão 4 a gente ainda não tem uma interface né tá só a partir de back-end basicamente mas eu tenho acesso a essa URL status e ela permite que eu veja então as navegadoras que eu tenho disponível então eu tenho um safari disponível 12 chromes e 12 firefox né ah mas eu quero ver se isso aqui funciona eu mudei o grid e quero ver se o meu mesmo teste funciona beleza a gente vai lá receber teste o nosso buffer compost vou rodar com scale já também menos scale e agora vai ser teste igual a 3 3 execuções de teste ele ainda está na minha máquina né então ele vai disparar 3 máquinas de execução e terminou só a primeira tá rodando as outras duas vamos ver se deu algum problema aqui não disparou as outras duas agora só demorou um pouquinho beleza voltamos pra cá ele encontrou um probleminha deu alguma falha pelo tempo que ele demorou pra iniciar e essa é a forma que a gente tem de subir o stand alone também no CDN grid 4 veja que ele já é bem mais instável do que o o 3 né eu também consigo usar o modo de hub dentro do CDN grid 4 como eu comentei né ao invés de stand alone eu subo ele como um hub né e ele vai colocar todos os atores dentro de uma mesma de uma mesma instância né o distribuidor o gerenciador das sessões né e os nós ou eu posso subir individualmente cada um deles então aqui eu também deixei só pra gente ter de exemplo pra vocês verem como seria né e os comandos que vocês precisam caso vocês queiram utilizar cada comando que eu preciso estar executando pra subir cada um deles individualmente e talvez em máquinas diferentes né caso vocês queiram né registrar os nós o router né como que eu faço pra subir e o gerenciador de sessões subir esses caras individualmente é um pouco mais complexo né então eu não começaria por aqui né eu começaria com um modo mais simples e o selenium grid 4 ele permite que eu faça então o meu controle não pela minha máquina própria que eu subi então a minha instância eu posso fazer com que ele aponte pro docker e suba as imagens usando o docker né então eu tenho duas formas de fazer isso né eu posso só apontar pro docker e o meu selenium controla quais são os navegadores quais são as máquinas que eu tenho disponíveis né os navegadores em container que eu posso ter Chrome ou Firefox ou eu posso usando esse outro comando aqui Java Melojar e aí aqui Standalone e aí aqui eu já passo junto qual é o navegador que eu quero né nesse segundo formato aqui eu passo pro docker a responsabilidade de criar os containers então eu vou rodar esse segundo aqui esse docker vai ser docker tem só as imagens lá do meu compose que já morreu já não estão mais aqui e vou disparar os mesmos três testes vocês vão ver enquanto eles estão disparando e rodando pode ver que agora ele não subiu na minha máquina nem um Chrome e se eu vier aqui e der o meu docker ps aqui ele tá rodando os três containers dos testes e um container para cada navegador quando ele terminar eles ele vai matando só tem mais dois por algum motivo deu uma falha também aqui na execução e ele não encerrou dois containers então eu também posso depois encerrar eles para que isso pode ser útil eu posso então fazer com que o docker controle os meus navegadores e faça o auto scale e não fique dependendo da minha máquina e da memória da minha máquina eu posso apontar com o docker inclusive em outra máquina para fazer isso funcionar beleza de selenium seria isso que eu trouxe de configurações vamos para as nossas duas ferramentas elas são bem mais simples inclusive de utilizar do que essa versão do grid 4 vamos a elas vamos começar com o zaleno 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 então eu tenho lá na documentação tem várias formas de subir o zaleno eu escolhi uma delas que é a que eu acho mais simples e coloquei aqui no repositório então eu baixo primeiro a imagem do zaleno faço um docker pull da imagem do zaleno e depois inicio ele inicio ele usando esse comando esse comando é o comando próprio para o macOS e lá na documentação como vocês viram tem os comandos tanto para mim subir no Windows ou também no Linux beleza então vou dar um sh start aqui iniciou o que a gente vai ver vai ver que aqui agora em localhost deixa a gente opa deixa eu ver aqui inicio assim então eu tenho aqui já meus zaleno iniciando eu tenho também acesso aqui o dashboard então aqui eu tenho execuções que eu fiz antes inclusive e eu tenho acesso aos vídeos dessas execuções e aos logs seja do selene seja do navegador que eu comentei que é muito útil para a gente ter então o que a gente vai fazer vocês viram que lá com o grid 4 a gente disparou usando o docker mas eu não vi nada eu só peguei e vi que no console tinha o resultado a diferença aqui com os alene que eu consigo ver inclusive as execuções acontecendo a gente vai vir aqui no nosso teste vai disparar ele de novo e vai observar que ele vai criar os dois navegadores aqui e podem ver que eu estou apontando e eu não mexi em nada no teste eu continuo apontando para o mesmo lugar e aqui tem uma coisa legal que ele vai fazer depois que é ele executa o teste e ele mata o container vocês vão ver o que vai acontecer aqui ele mesmo vai desconectar o VLC eu consigo visualizar a sessão deixa eu atualizar aqui a página ele está matando aqueles dois e ele já criou um próximo container ele até já executou o outro teste e eu consigo ter acesso também a esse VLC se eu quiser interagir com ele se eu quiser debugar alguma coisa ele executa os testes mata todas as instâncias e volta para o estado inicial o estado inicial é dois containers então ele recuperou um e um pouco ele recupera o outro recuperou o segundo então também é muito interessante muito útil de utilizar vamos parar ele esse H stop o que esse stop faz é só dar um stop nos alegres tá só isso que a gente fez é só para mim ver que instâncias eu tenho aberto deixa eu parar essas outras duas aqui vou matar os containers que estão por já visualizar melhor beleza e o nosso último caso então de hoje que é o selenoide né o que eu preciso ter para usar o selenoide lá na documentação também tem duas formas de iniciar que é um executável que tu baixa do próprio aerocob lá e tu só executa um comando e ele faz todas as interações mas aqui eu trouxe a forma usando o próprio docker também que é onde eu tenho um comando onde eu baixo por exemplo a imagem que eu vou ter ou as imagens que eu vou ter dos meus nós disponíveis então no caso aqui eu só tenho o chrome 86 que é uma das imagens lá da lista então se eu vier aqui tá na lista essa 86.0 selenoide chrome que é a última disponível beleza depois disso eu dou um docker run então apontando para essa imagem eu posso passar alguns parâmetros e esses parâmetros também tem lá na documentação deixa eu vir para cá e mostrar então limite por exemplo comandos que eu posso estar passando tem uma série de comandos que eu posso passar para o selenoide seja para eles aguardar mais aguardar menos habilitar gravação em vídeo por exemplo ele tem aqui como que eu faço para subir por exemplo o selenoide com a gravação de vídeo habilitada e além do selenoide eu tenho que subir em um outro container a interface visual então essa é uma diferença para o selenio e para o zalenio que eu subo uma imagem só ou executo um comando só e eu já tenho tudo aqui nesse caso eu preciso subir as duas imagens separadamente ou se eu não quiser a interface quiser só a parte da API eu subo só o primeiro minha primeira imagem é essa aerocube selenoide então na última release e a segunda imagem é esse aerocube selenoide uai beleza única diferença aqui também é que quando eu subo a interface eu tenho que dizer aonde que está o selenoide então usando o docker eu poderia apontar para um IP dizer que ele está na localhost 4444 ou eu posso criar um link que é isso que eu fiz aqui entre as duas entre os dois containers e aí eu uso o nome do container e ele também encontra o IP essa é uma outra funcionalidade que o docker tem que é muito útil beleza vamos até essa pasta como eu já baixei já fiz o docker com a imagem ele já tem então foi bem mais rápido mas geralmente ele baixa daí a imagem já faz tudo certinho e aqui ele já subiu inclusive tem aqui os hashes das duas imagens que ele criou se eu der um docker ps aqui vocês vão ver que eu tenho as duas imagens pronto tem as duas imagens tenho a imagem do selenoide que é essa aqui e tem a imagem do selenoide uai agora a gente vai ver uma outra coisa aqui localhost eu também não tenho aqui a interface ele só me diz você está usando selenoide eu posso vir aqui e dar um barra status e ver os navegadores que eu tenho disponíveis eu posso ter oito execuções em paralelo não estou usando nenhuma não tem nenhuma enfilerada e não tem nenhuma pendente quais navegadores disponíveis tem o chrome na última versão é isso que eu tenho como que eu faço para acessar a interface visual então a gente subiu ele e aí está lá no nosso comando opa em uma outra porta a gente subiu ele na porta 8080 então a gente acessa a porta 8080 como eu comentei quando a gente estava falando sobre a ferramenta tem uma diferença bem bacana nele é que a gente consegue vir por exemplo aqui em capabilities e se eu quiser manualmente estanciar alguma sessão eu posso vir aqui selecionar o navegador e dar um create session e ele vai iniciar uma sessão manual então eu posso ver inclusive também por vnc esse navegador eu posso acessar ele aqui e por exemplo acessar google.com fazer o mesmo teste por exemplo quero ver se tem algum problema já é anterior vocês vão ver que o meu teste inclusive funciona aqui a antena interacista é a primeira coisa que ele encontra beleza e enquanto ele está executando aqui em status eu visualizo os testes fica com uma flagzinha de manual aqui quando é alguma coisa que está sendo executada manualmente e aqui eu tenho inclusive percentual de uso de capacidades dos oito só tem um usando e aqui eu digo que tem uma execução de oito e não tem nenhuma em espera e nenhuma pendente eu posso por aqui também mandar essa sessão se eu quiser vir aqui na lixeirinha no canto com delete e encerro essa sessão outra coisa legal é que eu posso vir aqui selecionar meu navegador e ah eu quero ver como é que eu seleciono as capabilities usando o rub está aqui como eu faço usando o rub ah eu quero ver usando o javascript está aqui como que eu faço usando o javascript como que eu faço usando o dotnet está aqui também então ele também tem aqui um mais um facilitador para te ajudar a se conectar com o selenóide na automação agora vamos rodar apontando para ele também para vocês verem que mesmo sendo numa outra linguagem escrito em go eu continuo tendo a mesma possibilidade de apontar para cá vou vir para cá vou vir para o nosso teste e mandar executar 4 ah peraí isso aqui está com problema já tinha deixado local o host aqui roda de novo vamos lá para o selenóide e aparece as 4 sessões como eu não habilitei o vnc nelas eu não consigo visualizar mas eu sei que tem 4 4 dá 50% da minha capacidade em paralelo se tivesse mais do que a capacidade vou aumentar vamos colocar 9 10 ele vai criar 10 e vai deixar 2 em espera quando ele terminar ó tem 100% de U de capacidade tem 2 em espera quando elas terminarem as 8 que eu tenho ali ele aí sim vai liberar aquelas outras 2 claro que aqui eu posso ter um problema eu tenho 2 em fila aguardando elas podem as execuções podem dar time out e podem falhar sem mesmo ter executado mas isso é uma coisa que o teu script de teste precisa ser aderente e poder aguardar vamos ver o que aconteceu aparentemente nenhuma delas falhou vocês podem ver que todas elas deram 1, 2, 3, 4, 8, 9 ainda não terminaram todas tem mais 2 terminaram as últimas 2 e simples assim como que eu faço para configurar os navegadores eu tenho aqui essa pasta config que tem um exemplo lá na documentação tem também então aqui eu tenho a minha configuração eu disse que eu tenho um Chrome a versão default dele eu posso ter várias versões aqui mas a versão default dele que eu estou usando é a última e essa é a imagem dessa versão essa é a porta que ele está e algumas outras propriedades a mais que tu pode estar passando aqui eu só aumentei o tamanho do tempo aqui que é uma coisa que o Chrome utiliza quando eu estou subindo a minha imagem em VNC preciso ter mais espaço em disco do que eu tinha para mostrar na nossa parte prática acho que seria isso deixa eu voltar aqui para a apresentação aqui eu tenho nesse QR Code ou pelo link vocês podem acessar o repositório com esses testes esse teste e também ali os comandos para vocês brincarem à vontade experimentarem de fato identificarem a que vocês se sentem mais confortáveis ou qual que pode ser útil para vocês no dia a dia ou simplesmente para aprender uma ferramenta nova também que é muito útil sempre e em algum momento vocês podem usar esse conhecimento eu abro espaço aí para perguntas muito obrigado Olá muito bom várias perguntas interessantes eu deixei tudo para o final que acho que são as perguntas muito boas manda bom vamos lá Rogério como funciona como funciona o Android com o Selenoyd consigo subir um container com o emulador sim deixa eu voltar para cá a nossa imagem lá na documentação vocês vão ler inclusive cadê cadê Android o que é isso aqui tem aqui as configurações que eu faço não acho que está lá no de imagens peraí ele explica na documentação que a única diferença e não é uma diferença simples é que as imagens que tem Android que são essas aqui tem Android 4.4 Android 5 Android 8 9 10 né elas precisam que o o Docker a máquina que está rodando esse Docker tem que ter uma configuração chamada de virtualização aninhada que é essa nested virtualization ela tem que estar habilitada que isso é um pré-requisito para o Android Studio por exemplo funcionar ou para o Android estar funcionando e essa virtualização ela não vem por padrão no Docker então teria que ser configurado e dependendo da máquina eu não sei muito bem como fazer isso então eu não tive ainda o experimento de fazer funcionar como Android mas é possível sim só para Android para iOS a gente precisaria de uma o que mais vamos lá Rafael Mantilha perguntou essas soluções servem para executar teste codificado somente com Selenium Selenium só serve para testar testes de UY né e se eu quiser rodar em paralelo o teste de API por exemplo hash as routers como devo proceder legal eu poderia de fato usar a parte aqui que não é a parte que se conecta no Selenium por exemplo que poderia ser o uso do Docker Compose poderia ser o uso de alguma ferramenta de escalonamento de teste como Kubernetes que é escalonamento de containers né o PageShift tem várias outras ferramentas que você poderia estar utilizando sem a parte do Selenium basicamente eu seria eu ter várias imagens vários containers configurados né e disparar eles ao mesmo tempo claro que não é tão simples né mas resumidamente seria isso é os testes de integração rodam tão rápido também acho que nem vale a pena é depende do caso né se eu quiser estar querendo simular pegar o meu teste de API e simular ele como sei lá eu não quero ter que criar um teste de performance eu poderia pegar o meu teste escalar em várias máquinas e apontar para a minha API né poderia fazer também não legal o mesmo vale para o de aqui é uma coisa legal né que o mesmo vale aqui para essas ferramentas se eu quiser digamos que eu não tenho tempo hábil de criar um teste de performance de ponta a ponta mas eu já tenho uma regressão que tem testes funcionais usando o Selenium por exemplo eu poderia apontar para uma dessas ferramentas escalonar e dizer quantos containers eu quero simular e disparar meus testes e bater na minha API também poderia fazer esse tipo de simulação é claro que o custo de hardware é bem maior né então serve como uma emergência não seria o caminho correto agora pergunta da vez né Rafael Mantilha também existe ferramentas similares a essa para rodar testes escritos com Cypress o Cypress ele tem nativamente e isso é uma coisa legal o Cypress aí eu só ganhando a documentação dele ele tem nativamente configurações para fazer execução paralela então lembro onde que fica aqui então vou botar paralelo aqui ele mesmo já descreve ele já nasceu com essas configurações né para que tu consiga distribuir os teus testes em várias máquinas usando a Cypress então tem aqui toda a explicação de como que tu faz para configurar isso né e um exemplo inclusive no GitHub de como que tu faz essa paralelização e de fato na hora que tu está executando ele o teu comando vai ser um paralelo lá menos menos paralelo e se eu estiver agrupando por máquinas e execuções eu posso passar esses grupos aqui se eu quero mostrar tipo os testes dessa máquina testes dessa outra máquina né e aí ele me dá também lá no Cypress dashboards também então ele já nasceu com essas configurações né então isso já facilita bastante ó aqui tem o record qual o grupo que eu estou executando e execução paralela né então já tem isso tudo na documentação própria do Cypress bom tem uma pergunta que você acabou respondendo mas vou vou repetir aqui Del Souza necessário alguma anotação especial nos testes do no JUnit para que rode o Selenium Grid ou ele se vira sozinho desde que eu esteja apontando para um Selenium Server o próprio server vai fazer esse gerenciamento é como se cada teste só conhecesse o seu teste e o server é que diz cara cria um container ali cria dois cria quatro porque aumentou a demanda então desde que eu esteja apontando para um Selenium Server que seria por exemplo esses exemplos que a gente trouxe ficaria bem transparente para o teste o Roberto do Santos perguntou se você não usar o Docker é necessário emular o navegador desculpa pode repetir se você não usar o Docker é necessário emular o navegador não seria necessário não seria necessário emular o navegador na verdade o que a gente está fazendo aqui é mais para conseguir contenderizar e distribuir em várias máquinas se você não estiver usando o Docker eu teria que fazer esse controle na mão ter um grid em cada máquina apontar registrar esses nós que é o que a gente fez ali no Selenium Grid 3 a gente criou um hub e criou um nó claro que eu fiz na mesma máquina mas eu poderia estar criando esses nós em várias máquinas cara, deixa eu ver se eu perdi alguma aqui o José Corrêa me ajuda aqui se eu perdi alguma no Selenium Grid 4 de certa forma não temos muitos caciques eu perdi essa daí eu li essa daí ela lá em cima no Selenium Grid 4 de certa forma não temos muitos caciques os controles para possivelmente poucos índios nossa acho que a pergunta é muito porque tem muitos atores de fato controlando a explicação está na própria documentação eles têm cada um tem uma responsabilidade específica eles não fazem digamos todos eles as mesmas coisas um controla suas filas um controla só as sessões um controla só a identificação dos nós adequados e eles se comunicam entre si entre eles dentro das próprias instâncias eles não usam um protocolo HTTP só baseado em eventos e é por isso que funciona porque cada um tem uma única responsabilidade antes a gente tinha um hub que fazia tudo isso e muitas vezes no meio dos processos várias threadss abertas vários sockets abertos comunicação HTTP eles acabam acabam se perdendo quando tem muitos testes em paralelo Cara, tinha uma aqui falando de browser stack deixa eu ver se eu acho achei Rafael Mantilha tirando a questão do custo quais são as vantagens das ferramentas sobre plataformas como browser stack ou sociolabs não elas tem o mesmo mesmo objetivo tem o mesmo objetivo que plataformas como browser stack e sociolabs por serem plataformas pagas ela ainda tem o adicional de que eu posso escolher o sistema operacional escolher a versão escolher um monte de coisa que talvez nessas ferramentas aqui eu não tenha por exemplo principalmente pro caso de macOS digamos assim e de Windows ali eu tô limitado a contêineres Linux ou se eu tiver instalado o Selen numa máquina que ela é Windows ou numa máquina que ela é macOS é pra mobile também né elas são muito úteis são pagas mas tem o seu benefício né não é à toa que a gente tem esse custo é tem que colocar no papel né não tem jeito José eu acho que tá no mundo foi um momento de extrema sabedoria jamais se eu consegui repetir novamente o que disse mas assim brincadeiras à parte brincadeiras à parte é muito interessante porque como vocês colocaram tem que colocar na ponta do lápis mas de uma maneira geral há vantagens em você usar você ter uma administração mais fácil né e cortou cortou tem um custo ficar obsoleto opa acho que deu uma travadinha pode repetir opa então existe toda uma questão de você não ficar com o equipamento obsoleto né principalmente em mobile que muda muito né os equipamentos então tem que ser colocado né e existe uma questão até contábil a gente é técnico né acaba às vezes não esbarrando muito nisso mas eu já passei por algumas empresas que o o que decidiu lá no final fazer a mudança foi a questão de que quando você usa um serviço desses ele é uma despesa e quando você compra equipamento ele vira ele fica inventariado ele vira patrimônio né então tem tem essa questão dependendo da empresa quando vira vira simplesmente uma despesa isso aqui é desconto do imposto né e quanto de patrimônio paga imposto então só nisso já já até custeava né sim é inclusive assim né pra proteger a assinatura do do blouse stack a gente teve que né soar um pouquinho aí pra pra colocar pra oferecer os benefícios que o browser stack nos trazia né o tempo que que a gente demorava pra pra configurar pra emular pra ou a compra mesmo de equipamentos né verdade legal vamos ver se tem mais alguma acho que foram todas tem um que já falamos tem uma na verdade tem até uma resposta vou até colocar uma resposta aqui do Fábio Araújo que eu vou ressaltá-la né que quando tava se perguntando da questão das configurações ele falou de configurar as capabilities né docker file compose então só pra quem às vezes tinha perdido lá no chat não tava de olho no chat né também houve uma discussão que já foi respondida em relação a isso e pra quem não tá muito ligado essas são as formas de você configurar o comportamento então é só pra registrar porque a gente sabe que o segredo é procurar no google né se a pessoa não sabe nem quais são as palavras pra procurar então é interessante saber e o capabilities também remete né a herança que essas ferramentas tem algumas delas tem em relação ao selênio né de terem se derivado dele que o selênio também tinha esse termo capabilities né e ainda tem até né a gente hoje tem lá um selênio option que deixou um pouco pra trás as capabilities mas elas elas continuam rondando é a mesma coisa né não e se você tiver que usar Firefox você às vezes não escapa não verdade só algumas palavras chave são importantes pra quem vai pesquisar sobre o tema depois né legal e eu acho que com isso a gente fechou bem aí o tema foi muito interessante acho que muita gente gostou né temos vários vários colegas agradecendo pessoal falando aqui que achou muito bom muito interessante é pessoal dando os parabéns né pessoal que curtiu aí as explicações todas né temos ó salva de palmas ó MK que tá aqui com a gente sempre MK tá sempre aí MK tá sempre aqui MK não revela o nome dele né não tipo Mr. M Mr. M Mr. Mk é mas se Deus quiser a gente vai ano que vem vai ter algum evento presencial essa tempestade vai passar aí a gente vai conhecer aí a gente faz um evento presencial né cujo único objetivo é conhecer MK a gente vai fazer um evento que assim o subterfúgio é ter palestra ter troca de conhecimento mas o objetivo central né é isso aí e é legal até como como ó é o Thiago também tá colocando abrir um mundo de possibilidades e é pra isso que a gente tá aqui nessas terças e quintas né eu acho que o objetivo da quarentena é justamente é fazer essa essa ponte né é aquilo que a gente tem umas conversas rápidas que a gente tem nos bastidores antes de começar a gente tá falando justamente disso né de que poxa se a gente consegue de alguma forma criar uma trilha um caminho né motivar as pessoas porque tem muita informação na internet e às vezes o que falta é você ter ali um um caminho das pedras então a gente tá pensando em como fazer isso melhor né e eu acho que que tem muito conteúdo de qualidade que a gente tem apresentado aqui e se você assistir numa sequência vai ter vai fazer uma mágica vai fazer mais sentido aí no seu dia a dia né ó o Rafael mandou mais uma pergunta aqui não sei se essa aqui tinha sido eu acho que é nova hein é nova que veio depois é consigo rodar testes com frameworks do Selenio Selenid Capibara não sei como fala Coipio Coipo Coipo usando o Selenio Grid sim como todos eles usam o mesmo protocolo né do diesel wire protocol todos são compatíveis então é como a gente fez aqui na prática eu só troquei a ferramenta e mantive o mesmo teste apontando para o mesmo lugar então desde que a gente esteja usando uma ferramenta compatível com o Selenio então tem vários frameworks né que nem ele mesmo colocou ali né Capibara ou Selenid vai funcionar legal Humberto também está sempre aqui com a gente falou que não conhecia o Selenod e o Selenio e deu parabéns pelo conteúdo o pessoal também aqui Ivan o Elita isso Tatiana então hoje muita gente veio aqui e realmente dá uma luz né para a gente fazer esse esse começo até complementando aqui que o Thiago Medeiros falou abrir o mundo de possibilidades para quem quer trilhar o caminho DevOps olhar um pouco mais cross sair um pouco ali da sua opa estou peraí peraí agora eu queria fazer o de volta a globo entendeu correspondente diretamente do sul aqui para quem está trilhando esse caminho DevOps olhar um pouco mais cross os times ajudar o time de qualidade é arrampar um pouco mais tecnicamente acho que é um caminho bom Docker Selenogrid enfim a gente sai um pouco ali da squad sai um pouco do time e começa a buscar soluções prover soluções pro time inteiro acho que é muito mais ter um olhar de como que a gente melhora o nosso dia a dia acho que até coloquei no início da palestra são ferramentas para melhorar o dia a dia não é para a gente usar porque acha que é bonito porque todo mundo está rodando ela tem que ter um objetivo de te ajudar resolve o problema se mais está atrapalhando às vezes faz mais sentido estar rodando outra máquina porque não às vezes faz mais sentido às vezes é mais rápido não tem que ficar conectando com muita coisa talvez não tenha um tempo adequado para fazer isso não consiga se dedicar naquele momento pode postergar para um outro momento para fazer isso e não necessariamente essas vão ser as únicas três opções que a gente vai ter essas aqui são três que a gente trouxe mas tem várias outras e inclusive outros frameworks também que a gente também tem que estar o tempo inteiro pesquisando e aprendendo coisas novas acho que a nossa área é cheia disso inclusive nas perguntas ali surgiu alguma pergunta inclusive sobre outra tipo o Cypress que é uma ferramenta que está sei lá três, quatro anos aqui é uma ferramenta bem nova em comparação com o Selenio que tem mais de década então a gente tem que estar sempre antenado e ligado nessas coisas novas e estudar elas para que quando de fato a gente perceba que elas são úteis para nos ajudar no dia a dia a gente possa usar elas inclusive falando um case de resolver problemas a gente já usava o Selenio na empresa e aí quando veio o home office teve uma questão de segurança de automação rodando de fora do domínio da via varejo não permitia e aí o site derrubava obviamente ou o site lá dos Casbaia derruba os robôs ele está fora do domínio e aí aponta para o Selenio e aí todo mundo começou a apontar para o Selenio rodar os testes automatizados com o remote com a flag remote e simples assim a sorte entre aspas foi uma mudança meio suave para a gente quando a gente veio para o home office exatamente por causa disso porque como ele é uma instância que está dentro da infraestrutura independente da ferramenta que a gente tem escolhido nesse caso foi o Selenio tu consegue fazer isso tu mantém a segurança e tu consegue possibilitar a galera de casa poder continuar rodando as automações legal muito bom e temos aqui também o pessoal continuando conteúdo muito rico parabéns pelo conteúdo nós é que agradecemos vocês pela presença também é lógico nossos palestrantes aqui Ernesto o Fábio que está dando esse apoio para a gente estão sempre revezando aqui também já tenho aqui um volta Zé Ernesto para quem não sabe o Ernesto é mais conhecido como Zé do que como Ernesto mas enfim então volta Zé muito legal e tem gente reclamando teve uma reclamação aqui uma única reclamação no evento que não é a mesma coisa eu concordo com você Rafael não é a mesma coisa pessoal antes que eu me esqueça eu vou fazer um teste aqui eu escrevi aqui eu não sei como fica porque eu não testei isso antes então vamos só ver aqui como fica vamos ver ah fica um ticker embaixo peraí não gostei não peraí é que eu queria é bem agora o pessoal está falando que era CNN então só chamar a atenção vai agora fechar vai passar um ticker o Itaú Unibanco para quem não sabe a Eteracis ele é um parceiro do Itaú Unibanco não só na parte de treinamento que muita gente lá treina com a gente enfim mas é um parceiro também na parte de seleção então a gente tem um processo formal com o Itaú Unibanco para as vagas de QA então quem tem interesse em trabalhar no Itaú a Eteracis é a porta para entrar no Itaú em razão porque a gente tem lá agora um contato todas as vagas de QA estão direcionadas para nós e eles estão gostando muito do resultado de como essa seleção está funcionando e tem vagas para todos os níveis então júnior pleno especialista se você conhece técnicas de teste gosta de agilidade conhece automação web mobile API performance hoje a gente teve uma reunião eles falaram que estão querendo mais pessoas que têm alguma noção pelo menos uma base de performance lá a maioria das pessoas que trabalham são híbridas ou seja a pessoa tem que fazer manual também não é só automação mas tem que ter essa pegada de automação pegada de pesquisador de correr atrás de resolver não tem nenhum tipo de preconceito contra qualquer tipo de framework ou qualquer tipo de linguagem qualquer tipo de ferramenta a maneira como você automatiza a maneira como você sabe trabalhar é super bem vinda a única coisa que tem é que o padrão dentro do banco é mais Java JavaScript porém se você garantir a sua parte você pode fazer no que você quiser entendeu Java e JavaScript você vai ter mais gente lá no teu time nos times para te abraçar mas não há nenhum impedimento de você trabalhar com outras tecnologias então quem tiver interesse manda e-mail para contato arroba iteracis.com.br lembrando que iteracis não tem N tudo bem que de vez em quando o pessoal fala mas eu mandei não você botou um N lá e não tem N nenhum então contato arroba iteracis.com.br e manda com uma tagzinha manda anticochetes né o ali que é a Itaúni Banco né para a gente poder fazer uma triagem lá e já encaminhar o processo de seleção ele tem cinco etapas você passa por uma avaliação conceitual depois você tem uma avaliação prática que são os exercícios para fazer em casa você tem 60 horas 64 horas meu filho estava reparando você pai você fica falando que 60 horas são 64 horas nossa está muito detalhista meu filho então 64 horas dois dias e meio para devolver o exercício passa por uma entrevista técnica faz uma gravação de um vídeo depois vai ter entrevista com o gestor então são cinco etapas que o candidato passa e isso acaba ajudando não só você ter um feedback né de como você está às vezes é legal fazer até para você ter uma fotografia poxa o que eu tenho que melhorar como que está a minha empregabilidade como que estão minhas habilidades né e a vaga ela é uma vaga inicialmente home office porém muito importante entender que em 2021 lá entre janeiro e fevereiro o banco vai ter uma reunião e essa reunião pode solicitar que as pessoas voltem a trabalhar nos polos então quem está querendo participar dessa seleção deve ter disponibilidade para se mudar caso seja em outro estado em outro país deve ter disponibilidade para vir morar aqui não precisa ser São Paulo pode ser São Paulo claro mas você pode morar na grande São Paulo pode morar no litoral você pode morar em algum local que você tenha uma facilidade né de vir a São Paulo de carro de fretado enfim ainda não está claro quando voltar quantos dias por semana a pessoa terá que ir ao polo pode ser que tenha que ir os 5 dias pode ser que tenha que ir em um dia pode ser que enfim só quando precise mas não adianta se inscrever se você não tiver essa disponibilidade para vir mais próximo a São Paulo porque existe essa cultura de ter um encontro ali presencial tá bom então esse é um ó funciona né funciona o tickerzinho bem vamos aprendendo né tudo bem e uma outra coisa para a gente comentar que já está aqui no canal do YouTube para quem está acompanhando eu enquanto estava assistindo eu também aproveitei e publiquei já as nossas quarentenas da semana que vem então fica aí um convite a todos né para se juntarem a nós na semana que vem nós teremos na segunda feira na segunda é bem que gostaria ter mais né mas na terça-feira nós teremos deixa eu pegar aqui para não falar porque tem uns temas longos né grandes e eu sou uma pessoa desmemoriada Scrum e o papel fundamental do QA nas cerimônias né e isso vai tocar principalmente naquela questão né daquele QA que entra mudo e sai calado né vamos acordar gente que não é não é para ser assim né a gente tem um papel não adianta depois reclamar que ninguém te entende ninguém colabora com a qualidade se quando você tem a chance o lugar de falar é onde nas cerimônias você não fala nas cerimônias fazer o que com você né e na quinta-feira então na terça quem vai apresentar isso é a Bruna Frata que já esteve aqui que já foi até sugestão dos colegas também né que já trabalhou lá na Via e teremos na quinta-feira o tema de Robot Framework né com a Mayara Fernandes né que é muito conhecida tem curso no no Udeme né faz muitas palestras sobre esse tema do Robot né top né todo mundo elogia muito então ela estará conosco nesta quinta-feira que vem então semana que vem é pra gente dar uma defenestrada aí nesses barbados né vai ter duas moças apresentando né então é bom é bom também pra mudar um pouco de áreas né ter outras visões outras opiniões outras formas de de ilustrar aqui os testes tá então só feito esses dois dois merchandises né das vagas e ah e quantas vagas são muita gente deve estar pensando ah mas é uma vaga ou outra não 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 é pelo menos tenho confirmado até agora 14 vagas tá então e devem ser bem mais tá devemos passar aí de 20 20 e poucas vagas não é um processo que vai ter fim o banco tá agora ficou parado aí 4, 5 meses com as contratações agora vai vir com tudo então dá tempo até quem é júnior você que tá começando dá tempo de você estudar de você fazer com calma de você se candidatar porque dá tempo de se preparar então mesmo quem às vezes sente que tem alguma coisa que pode se aperfeiçoar dá tempo tá porque vai ter essas vagas de agora e tem previsão de vaga aí pra início de 2021 então tá bem tranquilo tá e vamos lá voltar pros comentários ver se tem mais alguém a saideira tem a saideira acho que acho que esgotou hein esgotou aqui um pouquinho o tema mas foi muito bom o pessoal mandando palmas o pessoal dizendo que já tá junto na próxima semana só aquela questão vagas home não inicialmente home mas tem esse compromisso de vir aqui pra São Paulo e ter a news beleza então pessoal acho que agora que já fizemos tudo isso eu acho que fica só da minha parte agradecer ao Ernesto que teve esse trabalho todo de preparação aqui não é fácil preparar tudo isso separar esse tempo o Fábio também Araújo que esteve com a gente aqui já com grande parceiro aqui do canal da Interacis já organizou várias trilhas e aqui de novo com a gente e só agradecer vocês realmente pelo conteúdo pela dedicação que vocês têm pelas ideias aqui nos bastidores também estavam dando várias ideias de como coisas que a gente pode fazer diferente pode fazer melhor e isso só faz sentido também se vocês estiverem participando o público o pessoal que vem aqui se vocês tiverem temas que gostariam que fossem abordados se vocês tem palestrantes pra sugerir se vocês mesmos gostariam de vir aqui palestrar e o espaço está aberto a todos não é um espaço da Interacis tanto que a gente já teve aqui pessoas das mais diversas empresas das mais diversas orientações então nós estamos aqui realmente com essa porta aberta esperamos que vocês também compartilhem esse conteúdo que foi riquíssimo e que com certeza é útil e eu vou terminar minha participação aqui naquilo que o Ernesto começou que na verdade o que a gente trabalha é com tecnologia então testes ou arquitetura ou desenvolvimento são só facetas desse universo da tecnologia e quando a gente se enxerga como profissional da tecnologia muita coisa fica mais clara eu observo as vezes que algumas pessoas que trabalham com testes não se sentem profissionais de tecnologia às vezes acham que eles são sei lá do negócio ou eles acham que eles são de outra coisa de outro universo de outro mundo e eu diria pra você que você tem que realmente conhecer do negócio tem que conhecer de testes mas não se descolhe da tecnologia porque a tecnologia voa e muda muito e a gente vê até por causa do processo seletivo a gente tem um envolvimento e a gente vê pessoas que as vezes pararam de estudar meus amigos vocês tem uma ideia do que é uma pessoa que para de estudar cinco anos vocês imaginam isso tipo a pessoa parou de estudar oito anos se ela começa a assistir isso que o Ernesto fez hoje que ele começou a falar ela fala assim é ficção científica imagina a pessoa parou em 2012 em 2012 nossa estão viajando isso não existe isso é coisa isso é coisa do demônio está mexendo a telinha sozinha e não deveria ser assim não deveria ser assim então a gente como profissional de tecnologia a única coisa que a gente tem que lembrar e não precisa ser na interacis não precisa ser na escola A B ou C você precisa estar antenado porque as coisas mudam muito e estão mudando cada vez mais rápido legal pessoal então da minha parte é isso gostaria de ouvir agora um pouquinho aí do Ernesto para o encerramento ou vamos pegar o Fábio que está com o microfone aberto Ernesto fechou ali vamos lá Fábio não grande prazer estar aqui de novo obrigado pelo espaço só o espaço é de vocês legal também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco acho que nosso objetivo é sempre ajudar a comunidade porque o que a gente quer é que a gente tenha mais profissionais ainda cada vez mais e cada vez mais qualificados e que consigam entregar produtos com maior qualidade possível tem vários temas inclusive até aqui nas quarentenas que a gente viu que tem muita coisa que a gente tem ainda para evoluir para aprender para compartilhar acho que é uma iniciativa sensacional e dá bastante orgulho estar aqui também podendo compartilhar perfeito perfeito então pessoal muito obrigado a todos e nos vemos na próxima terça-feira não esqueça de marcar aí na sua agenda entra no vídeo liga o lembrete que o próprio YouTube manda um e-mail para você e espalha um pouco a notícia espalha um pouco essa mensagem que há conteúdo disponível de qualidade com densidade todas as terças e quintas aqui no canal da Interacis um grande abraço a todos uma boa noite e uma ótima sexta-feira um ótimo fim de semana a todos tchau tchau pessoal tchau gente boa noite até mais tchau 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 Obrigado.